Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês mais uma comprinha que eu fiz do atacado, tá? Ó, eu pedi essa caixa de bolacha de maisena da Liane, essa bolacha ela vende super bem, tá? A minha tinha acabado totalmente, então eu pedi a caixa que vem com 20 unidades, tá? Aí pedi também essa rosquinha de chocolate, essa eu vendo super bem também, pessoal. E a minha tem só um pouquinho ali, então eu já pedi mais um pouquinho. Essa, se eu não me engano, não lembro quantas, 16 unidades, se eu não me engano. Não me lembro exatamente quantas unidades vem nessa caixa. Não, aqui não fala. Mas é isso, essa bolacha, essa rosquinha ela vende super bem, tá? É de chocolate, ela é bem gostosa. Tá bom, pessoal? Aí eu pedi mais um pacote desse de ervilha e mais um pacote de milho, milho verde. Porque os meus também estavam acabando. Aí pedi dois pacotinhos desse Nita, do fermento. Pedi dois pacotinhos, cada pacotinho vem com seis unidades, tá? Aí pedi mistura para bolo da Nita, vende super bem também, tá, pessoal? Então, como eu tinha pouquinho ali, também decidi pedir esses também. E pedi copos descartáveis. Os copos eu vou deixar um aqui pra mim, porque eu deixo ali, ó, em cima da minha geladeirinha lá. Eu deixo os copinhos, porque muita gente... Aqui, por ser avenida, o pessoal, às vezes, passa, compra refrigerante pra levar, pra tomar em algum lugar e pede copo descartável pra tá levando. Então, eu comprei uns pacotes pra deixar pra vender. Peguei um preço super bom. Depois vou estar falando valores. Se vocês quiserem saber valores, pessoal, pode estar perguntando nos comentários, tá? E aí, eu peguei, então, peguei uns pra vendas e peguei uns pra deixar aqui pra eu tá servindo o pessoal que pedi refrigerante, tá? As comprinhas foram só isso, ó. Minhas rosquinhas que eu falei, ainda tem um pouquinho aqui. Na verdade, ela ocupa só esse espaço aqui, tá, gente? E aqui, ó, eu coloco a de maisena. Só que aí, como a de maisena acabou totalmente, aí eu coloquei aqui, terminei de colocar aqui, pra poder não ficar sem, tá? A minha... o meu milho, ó, acabou tudo esse final de semana, acabou tudo. Aí, eu ainda tinha três ervilhas. Aí, esse da Knorr, eu não consegui achar mais barato. Então, eu comprei o Quero, porque tá com um preço melhor, tá bom, pessoal? E como eu disse, vocês podem me perguntar nos comentários, tá ok? Com relação a preço. Porque eu, como eu tô começando agora, eu tenho um pouco de dificuldade de tá mostrando os preços e tá falando ao mesmo tempo. Então, eu gravei um vídeo assim, mas deu muito trabalho. Uma hora eu chego lá, uma hora eu consigo. Então, se vocês quiserem saber com relação a preço, aí me perguntem nos comentários, tá bom? Eu posso tá passando pra vocês esses atacados que eu compro, eu posso tá passando os valores pra vocês unitário, tá bom? E posso tá passando também o telefone e o contato do atacado também, tá ok? Gente, então as comprinhas de hoje foram essas. É pouquinha coisa, tá? Não tem necessidade de eu tá comprando muita coisa, porque ele passa, o vendedor passa toda semana. Então, eu só compro aquilo que realmente eu tô precisando, entendeu? Então, é isso, pessoal. Curtem lá o vídeo, tá ok? Curtem esse vídeo, se inscrevam no canal e participem lá dos comentários. Se tiver alguns comentários, é só perguntar que a gente tá aqui pra responder, tá ok? Muito obrigada, tenha um bom dia, tudo de bom. Beijinhos, tchau, tchau.